Salve, salve galera! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom galera, eu vou mostrar para vocês um vídeo sensacional de duplicar carros de cliente para você vender bastante carros e fazer muito dinheiro. Assim você pode comprar suas propriedades restantes aqui no GTA V Online. Mas antes vou pedir para vocês darem aquela força no like, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês não perderem quando tiver vídeo novo aqui no canal. Assim vocês estarão me ajudando a ter um alcance maior, beleza? Rapaziada, antes de mostrar o pré-requisitos, eu tenho um apelo para fazer para vocês. O nosso amigo Will do canal WillGamerOise, ele teve sua casa furtada e as pessoas que invadiram a casa dele roubaram muita coisa, inclusive material de trabalho. Então nós estamos aqui nos mobilizando e fazendo uma vaquinha virtual para ver se ele consegue pelo menos comprar o necessário para ele voltar a trabalhar, beleza? Quem quiser e puder contribuir, eu vou deixar o link da vaquinha virtual aí na descrição dos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para mais essa e desde já agradeço a contribuição e a atenção de vocês, beleza? Bom, retomando aqui para os pré-requisitos, você vem aqui no celular e vem em Maze Bank. O primeiro pré-requisito, você vai precisar possuir uma oficina de TANI e ele tem que ter, a oficina de TANI tem que ter pelo menos um carro de cliente no valor de no máximo 200 mil, beleza? Eu vou explicar para vocês mais à frente porque tem que ser esse valor. Ainda aqui no Maze Bank você vai precisar possuir um bunker. O bunker, ele tem que ter dormitório para você salvar a sua restauração aqui, beleza? Salve sua restauração aqui e comece uma nova sessão para você já nascer daqui. Beleza, galera? Agora já coloquei minha restauração no bunker e já iniciei uma nova sessão tendo a minha restauração aqui no próprio bunker. Vocês vão ter que fazer isso. Coloque sua restauração para nascer no bunker, para começar do bunker. O bunker tem que ter dormitório para isso e vocês comecem aí. Iniciei uma nova sessão apenas por convite. Agora nós vamos até a nossa oficina de TANI. Já cheguei aqui na minha oficina de TANI, dei uns cortes no vídeo para ele não ficar muito longo. E eu vou mostrar para vocês o valor do carro de cliente que eu tenho aqui. Eu tenho esse aqui que não vale a pena, é 1 milhão, 200 e pouco, não vale a pena, ele é muito caro. Mas eu tenho outro ali que está no valor de 140 mil. Por que eu tenho que comprar no valor de no máximo 200 mil? Porque eu vou precisar comprar ele para revender. Se ele for mais de 200 mil, eu não vou ter lucro, então não vai valer a pena. Esse aqui está 140 mil, então eu vou utilizar esse aqui, beleza? Caso você não tenha nenhum carro aqui atendendo esses requisitos, vocês vão ter que ficar entregando esses veículos para poder alternar veículos e aparecer esse valor. Eu vou utilizar esse carro aqui, galera, para passar a tunagem para aquele carro. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nele e vou dar seta para a direita para ir para a oficina. Uma vez na oficina, eu aperto bolinha para sair. Bolinha aqui no PS4, no Xbox, eu acredito que seja o B. Só para deixar claro, esse método não funciona no PC, beleza? Então fica já avisado aí para a galera do PC. Beleza, eu só fui na oficina e saí, é só isso mesmo que eu tenho que fazer. Agora eu vou nesse cantinho aqui, galera, onde fica aquela mesinha que serve os lanches. O que eu vou fazer? Eu vou dar seta para a direita e deixar o menu de lanche aberto. Agora eu sigo um bot que eu vou deixar o link na descrição, o nome do bot aí na descrição do vídeo, para vocês seguirem também. Esse daqui é para o PS4, a galera do Xbox, galera, tem que chamar um amigo, pedir para ele iniciar um serviço titânico e quando ele iniciar o serviço titânico, você segue ele. Detalhe importante, quando eu ir aparecendo esses alertas, vocês vão aceitando mais devagar. Não saia aceitando tudo rapidamente não, que senão vai travar a tela, vai dar tela preta infinita. Apareceu o primeiro alerta, espera um pouquinho. Apareceu o segundo alerta, espera um pouquinho. Apareceu o terceiro alerta, espera um pouquinho. Você vai confirmar todos os alertas, mas vai esperar um pouquinho para que não dê tela preta, entendeu? Não vai apertar tudo de uma vez, não. Aqui eu estou esperando mais um pouquinho o último alerta e vou confirmar. Esperando mais um pouquinho e confirmo ele. Se você tiver feito corretamente, você vai para as nuvens e vai voltar para a sua oficina de Tani. Beleza, o menu vai ficar assim travado. O que você vai fazer? Você vai até o carro que vai receber a tunagem, vai receber a tunagem do outro veículo e vai dar seta para a direita. Você vai ficar travado na frente do carro e rapidamente você segue aquele bote de novo. Isso para o pessoal do PS4, que é info do Xbox, como já expliquei, peça para um amigo iniciar um serviço titânico. E você vá lá e siga ele do jeito que o pessoal do PS4 está fazendo aqui com o bote, beleza? Mesma coisa, vai aparecer os alertas, você vai apertando pausadamente e não sai apertando tudo rapidamente para não travar a tela, não dar tela preta, beleza? Vai acontecer isso aqui. O último alerta, espera um pouquinho também e depois confirma. Não sai apertando tudo de uma vez, não. Beleza, se tudo der certo, você vai mais uma vez para as nuvens e vai voltar para a sua oficina de Tani. O veículo vai ter pego a tunagem do veículo que você doou. Beleza, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar esse veículo. Como eu tinha falado para vocês, o valor dele está saindo a 140 mil, menos de 200 mil. Se for mais do que isso, não vale a pena. Vocês vão ter que ficar alternando o carro. Vão ficar tendo que entregar o carro para aparecer outros veículos com supostos valores diferentes. Você pode comprar vários, vários. Compre bastante, enche suas oficinas para depois só ir vendendo, beleza? Vou comprar vários aqui. Depois de comprado, vou escolher a garagem, que eu estou colocando aqui nessa garagem aqui. Beleza. E no final, vou vender o carro e vou mostrar para vocês o valor que ele vai sair para mim. Depois de ter passado a tunagem do outro veículo. A galera da nova geração pode fazer esse método, porém, se fizer com o Sentinel, você ganha um milhão. Você pode fazer para ganhar um milhão, beleza? Isso para a galera da nova geração. PS5, Xbox Series X. A galera do PS4, do Xbox One, da antiga geração, não tem esse privilégio. Pronto, galera. Aqui eu já chamei o carro que eu passei a tunagem e agora vou vendê-lo para vocês verem o valor que ele vai pegar. Então, você vai fazer isso. Você vai passar a tunagem para o carro do cliente e depois você vai sair comprando barato para revendê-lo em um valor mais alto. Estou procurando aqui a Loçando Custo. Estou meio perdido aqui nessa localização. Beleza. Vou até lá e vou mostrar para vocês o valor que ele vai sair para mim. Pronto. Já cheguei na Loçando Custo. Estudei outro corte no vídeo para ele não ficar muito longo. E vou mostrar para vocês aqui o valor de venda que ele vai pegar. Olha só, galera. Olha o valor que ele está saindo para mim. Olha o lucro. Quase o dobro de lucro. Quase o dobro. Faltam alguns míseros dólares. Dólares mais a ideia é essa aí. Você compra quantos carros você quiser e depois só vai revendendo. E esse é o método que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Beleza? E galera, mais uma vez obrigado aí pela compreensão. Por vocês, aqueles que puderem ajudar na vaquinha aí para ajudar nosso amigo. Eu seria eternamente grato. E aqueles que quiserem também se inscrever no canal dele. Vão até lá no canal dele. Dêem uma força para ele. Ele está precisando de uma palavra amiga. Nesse momento ele está arrasado com o que aconteceu. E toda ajuda até palavra amiga. Principalmente palavra amiga. É sempre bem-vindo numa hora dessa. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e fui. Fiquem com Deus e fui.